Música Eles jogam uma etapa dos Sevens também, né? E fazem viagens longas, ficam em hotel também. É muito diferente de Olimpíadas? Talvez não saiba quem joga nessa direção. Sim. Principalmente por esse fator. Não ser um campeonato específico, né? Não é só o Hockey. No circuito mundial a gente encontra a galera do rugby feminino, mas nas Olimpíadas tem outros esportes, em outros países, então é muito maior essa quantidade de pessoas. A vida que eu fico aqui no Brasil era imensa. Tipo, tinha medical, tinha negócio pra tu ir lá no celular fazer PR, tinha bicicleta pra andar dentro, tinha um monte de coisa. Um monte de atração também. Tinha muitas coisas que podiam tirar o foco. Sala de jogos. Sala de jogos, tinha fliperama, tipo, qualquer coisa de graça, picole de graça, tipo, tinha tudo. Bem saudável, amiga. Bem saudável. Muito light. Tinha opções. Tinha, tipo, opções de besteira, do que tu quisesse. Tinha opções saudáveis, tinha tipo, N coisas. É. Porque são patrocinadores dos Jogos Olímpicos. Então sempre vai ter essas marcas dentro da própria vila. E no circuito mundial é tipo só o rugby. Só tem essas 12 equipes e você acaba conhecendo todo mundo. Eventualmente você já reconhece todos os times que estão lá. E também. Jogos Olímpicos. É um evento, né? Um evento acontece de quase 4 anos. No circuito mundial acontece todos os anos. Já é uma questão... É. Já acaba... O grupo que sempre vai pra lá, tipo, de todas as equipes, já cria meio que uma rotina. Já sabe como é que é em cada lugar. Já conhece o campo. Já conhece as coisas de lá. E a... Já... Uma Olimpíadas é um evento muito maior. Porque a galera a gente tem uma preparação bem diferente. É um evento que acontece uma vez, né? Cada 4 anos. A gente tem uma coisa bem diferente, assim. De sentimento, preparação. Eu acho que são... É uma entrada em campo e tipo... Se errou, errou. Se errou, melhor. E acabou. Então eu acho que é uma questão bem diferente, assim. Também a pressão é um evento maior. Vou levar em consideração que é o maior evento esportivo do mundo. Do mundo. Do mundo. Não só do rugby, mas de todo. Todos esportes, né? Tem esse pezinho, pro bom e pro ruim.